Está estudando para o TJ de São Paulo e sofrendo com sequência numérica? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender como estudar sequência numérica para o TJ de São Paulo e gabaritar. Mas olha só, antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ver aqui melhorar o seu raciocínio lógico para o TJ de São Paulo e para outro concurso que você venha fazer. Também baixe o material da aula, que está aqui na descrição, e vem comigo que agora nós vamos começar. Legal? Tem o material da aula para você acompanhar. Olha só, sequência numérica, o nome já disse, sequência numérica. Você vai ter uma sequência de números que vão obedecer algum padrão ali. E dentro disso nós temos os principais casos que nós separamos. Então vamos lá, são os critérios notáveis de sequência numérica. Primeiro é o método MAN. Método MAN é o que você vai usar em todos. E o que é método MAN, galera? Método MAN. Mete a mão. Isso mesmo, isso que é o método MAN. MAN. Mete a mão. O que é o método MAN? Mete a mão. Ou seja, isso daí é para você não ficar parado, todo noiado, pensando, ai meu Deus, como é que a sequência numérica é difícil? Cara, mete a mão. Método MAN, lembra disso. Mete a mão. Eu vou te dar os principais casos e vou caminhar com você para mostrar o que você precisa. Se tu vier comigo até o final, tu vai ver que tu vai conseguir. Só que o mais importante é você ter na mente que o método MAN tu vai usar sempre na sequência. Mete a mão. Então vamos lá. Quadrados perfeitos. O que são quadrados perfeitos? São esses números aqui. 1, 4, 9, 16, 25, já ia esquecendo. 25, 5, 36, 49, 64 e assim por diante. Tudo bem? Esses números são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Porque eles são resultado de outros números ao quadrado. Por exemplo, quem é 1, galera? 1 é 1 ao quadrado. Deixa eu botar aqui, só para você ter ideia do que é 1 ao quadrado. Quem é 4, galera? 2 ao quadrado. Quem é 9? 3 ao quadrado. E assim por diante. Quem é 4? 16. 4 ao quadrado. E assim por diante. Tudo bem? Ok. Esses são os quadrados perfeitos. Renato, então eu posso dizer que o quadrado perfeito é aquele número que tem raiz quadrada exata? Isso. Muito bom. Pode e deve dizer isso sim, porque é isso. Tá bom? Mas enfim. Pensando assim é muito mais simples. Próximo. Operações matemáticas. Aí tem que estar em dia com as quatro operações matemáticas. Próximo. A gente vai usar muito a operação matemática. Usando o man. Separe e coloque em pé. Vem comigo que eu já vou te mostrar quando a gente usa isso. E o último ciclos. Ciclos a gente usa quando nós temos repetição de elementos. Geralmente ciclos, eles vêm em questões de figuras e letras. Tá bom? Mas alguns números sim. Repetição de letras. Ok? Agora vamos lá. Presta atenção aqui comigo. Vamos botar na prática tudo o que eu te ensinei. Primeira coisa que tu vai usar sempre. O método man. Mete a mão. 1, 4, 9, 16. Cara, ficar olhando não vai resolver. Resolver. Então bota o man em ação. Método man. Do 1 para o 4, olha pra cá. Primeira coisa que tu vai pensar, cara. Pensa no mais simples possível. Do 1 para o 4 aumentou 3. Do 4 para o 9 aumentou 5. Do 9 para o 16 aumentou 7. Então do 16 para o nosso próximo. Ai meu Deus. Vai aumentar. Já é o início. Viu a importância do método man? Vai aumentar. Vai aumentar. Já é o início. Ah, mas vai aumentar quanto, Renato? Aí você para, respira fundo e vê. 3, 5, 7. Agora aumenta. Escuta aí tua voz. 9. Então aqui é 16 mais 9 que vai dar 25. 25. Tudo bem? Método man, velho. Mas repara uma coisa. 1, 4, 9, 16. Ele quer o próximo. Cara, toda vez que tiver esses números, 1, 4, 9, 16. A gente vai pensar nos números ao quadrado. Os quadrados perfeitos. Porque 1, 4, 9, 16 são. Todos devem ser. Tá bom? Para você pensar. Quem, ó. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Respira fundo. São os quadrados perfeitos. 1, 2, 3, 4. Agora será 5 ao quadrado, que é 25. Morreu. Pronto. Tá aí, ó. Ué, as duas formas deram certo? Deram, porque as duas chegam no mesmo resultado. Mas o que eu quero de vocês, meus amores. Esse é o método man. Tu vai usar sempre. O método man tá aqui. Tu vai usar sempre o método man. O que é o método man? Mete a mão. Esse é o método dos quadrados perfeitos. Quando eu uso o método dos quadrados perfeitos? Só quando eu tenho quadrados perfeitos. Então, o que eu quero de você? Sempre, sempre que você tiver quadrados perfeitos, pense nos quadrados perfeitos. Acabou. Simples assim. Sempre que você tiver quadrados perfeitos, pense nos quadrados perfeitos. Não pense em outra coisa. Tu vai ganhar tempo. Escuta o pai. Beleza? Agora vamos lá. Fazer mais uma. Sempre e assim. Mas, Renato, me gerou uma dúvida. Eu começo a questão de sequência com o quadrado perfeito ou método man? Filho, pra não ficar com essa dúvida. Sempre é o método man. Você já pensa no método man. Mas, uma vez que apareceram os quadrados perfeitos, aí não tem por que eu pensar no método man. Tá entendendo? O método man vai ser o teu método pra tudo. O que é o método man? Mete a mão. Mete a mão. Vamos lá. Do 3 pro 5, qual é o mais básico aí? Aumentar 2. Do 5 pro 10, o que que acontece aí? Aí você pode ficar na dúvida entre aumentar 5 ou dobrar, multiplicar por 2. Filhão, anota aí. Toda vez que você estiver na dúvida de somar um número ou multiplicar, você vai primeiro no multiplicar. A mesma coisa vale pro subtrair e dividir. Tô na dúvida, somar ou multiplicar, eu vou multiplicar primeiro. Tô na dúvida, subtrair ou dividir, eu vou dividir primeiro. Sempre, Renato, só toda vez. Faça isso sempre. Tá bom? Faça isso sempre, sempre, sempre. Tá legal? Faça isso sempre. Aí, se não foi, tu volta e faz normal. Então, vou até tirar aqui. Já vou deixar o vezes 2 aqui, tá bom? Agora, do 10 pro 12, o que que aconteceu? Aumentou 2. Do 12 pro 24, multiplicou por 2. Opa! Tá aí o padrão. Aumenta 2, multiplica por 2. Agora, aumentou 2, aqui multiplicou por 2. 22 por 2 dá 52. Acabou. Zero trauma. Zero trauma. Tudo lindo. 52. Tudo lindo até aí? Show. Show de bola, show de bola, show de bola. Bora seguir. Vai anotando. Mais uma. Deixa eu... Vou até diminuir aqui o ar. Tá quente aqui. Hoje não tá quente no Rio, não, mas... Vamos lá. Método MAN, cara. Do 820 pro 824, o que que eu vou fazer no método MAN? Vou somar 4. 820 pro 824, eu vou somar 4. Do 824 pro 402, eu vou dividir por 2. Dividir por 2. Ué, por que vai... Deixa eu... Tá aqui pra vocês escutarem melhor. Por que vai dividir por 2? Pô, pode subtrair ou dividir, mas é metade. O que que a gente acabou de falar? Do 412 pro 416, eu vou somar 4. Do 416 pro 208, eu vou dividir por 2. Do 208 pro 212, eu vou somar 4. Do 212 pro 106, eu vou dividir por 2. Morreu. Qual é a minha sequência? Mais 4, dividir por 2. Então, aqui, eu vou fazer o que agora? Somar 4. Acabou. 110. Morreu. Muito bom, né? Pegou aí? Mais 4, divide por 2. Mais 4, divide por 2. Mais 4, divide por 2. Mais 4. Segue a sequência. É assim que você vai fazer. Então, qual é o método mais precioso pra você? É o método MAM. Porque se tudo estiver dando errado pra você, você bota o método MAM e resolve. Tá? Mas eu tô te dando poderes pra você ir mais rápido. Agora, vamos lá. Do 4 pro 9, vai pensar o que? Método MAM, Renato. Isso aí. 4 pro 9, aumentou 5. Método MAM. 9 pro 19, aumentou 10. Método MAM. 19 pro 39, aumentou 20, né? Só pra você ver. Pra ver o que aumenta, é só você diminuir um pelo outro. 39 pro 49, aumentou 40. Agora, vai aumentar, você já sabe, mais quanto. Repara uma coisa. O número que você tá somando, é sempre o dobro do que você somou antes. Reparou? Mais 5, mais 10, mais 20, mais 40. Agora, vai ser mais 80. 79 mais 80, isso daí vai dar 159, né? 159. Então, aqui, dá 159. Choribola? Aqui, vai te dar 159. Tudo lindo. Beleza? É a tua resposta. Mas, imagina se ele tivesse pedido algo muito distante, né? Aí, ia dar um trabalho. Por isso, presta atenção aqui no pai. 4, 9, 19, 39, 79, o próximo. Galera, escuta o pai. Escuta. Toda a sequência, que o número que você tá somando, é o dobro do que somou antes. Aqui, eu somei 5. Aqui, eu somei 10. Aqui, eu somei 20. Aqui, eu somei 40. Aqui, eu somei 80. Repara. O número que eu tô somando, é sempre o dobro do que eu tô somando antes. Você pode resolver essa sequência usando essa sequência aqui, ó. Vezes 2 mais alguém. Aí, você vê. Nesse caso, é vezes 2 mais 1. A maioria, vezes 2 mais 1. Mas, eu já vi sequência, vezes 2 menos 1. Então, é vezes 2 mais ou menos alguém. Como eu vou saber se é mais ou menos? 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. Olha que legal. 9 vezes 2, 18 mais 1, 19. Que legal. 19 vezes 2, 38 mais 1, 39. 39 vezes 2, 78 mais 1, 79. 72 vezes 2, 158 mais 1, 100 e 59. Morreu. Tá aí, minha resposta. Zero trauma. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. É assim que eu tenho que fazer. Ih, deu a mesma coisa. Tem que dar, velho. Tem que dar. Renata, repete de novo pra eu falar. Cara, você volta, dá um pausa. Você tem esse poder. Você volta, você dá um pausa. Tá aí o vídeo. Vai ficar disponível. A gente não vai tirar esse vídeo aqui do canal. Tá bom? E ele entra também no curso do TJ São Paulo lá, das aulas ao vivo. Além de ter, eu acho que tem umas 5 aulas só de ter sequência numérica. Eu não lembro o número exato, mas assim, no mínimo 3 tem. Eu tenho certeza, no mínimo 3. Mas eu acho que tem muito mais. Você vai ter acesso a essa aula que fica lá, na área do aluno. Tá bom? Também. Então, tu não tem que ficar buscando aqui, que facilita a vida do que é nosso aluno. Tá? Isso é uma das grandes coisas quando você compra o nosso curso. Você tá ganhando o nosso suporte, que você tem como tirar do outro. Lá, de aula, de questão. E também você tá ganhando a organização, o tempo. O tempo que você perderia, catando aqui a aula, uma vez que já tá lá pra você. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Vamos lá. 3, 4, 7, 11, 18. Galera, vem comigo. Mete a mão. Método man. Aumentou 1. Aumentou 3. Aumentou 4. Aumentou 7. Aumentou 11. Meu Deus. E agora? Vai aumentar. Mais quanto? Tô perdido. Galera, tá perdido? Faz o quê? Muda a estratégia. Método man. Não tô enxergando nada. Vou pensar em outra coisa. Aí eu vou pensar no quê? São quadrados perfeitos? Não. Ah, o 4 é. Mas tem que ser todos. Tá bom? Operações matemáticas. Lembra lá do início da aula. Operações matemáticas. Separa e coloque em pé. Separa e coloque em pé. É isso aqui. Você vai pegar a sequência e vai botar em pé. 3. Geralmente eu falo pra separar de 2 em 2. 7, 11, 18, 29. O que você quer tá aqui. Do lado de cá. Aí você vem. O que tá acontecendo aqui? Tu vê coluna por coluna. Aumentou 4. 18 menos 7. Daí vai dar coisa pra caramba. 18 menos 7 dá 11, né? Não é isso? Menos 7 dá 11. Aumentou 11. Aqui. Aumentou 7. Aumentou 18. Eu continuo sem ver. Então, separa e coloca em pé. Não deu muito certo aí. Porque eu continuo sem ver nada. Né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar as minhas artimanhas. Um outro tipo de sequência. Aí tu vai testando. Porque sequência numérica é isso. Você vai testando. Até encontrar o teu padrão. Um outro tipo de sequência numérica que você tem. É você fixar os dois primeiros e ver aqui. Repara uma coisa. O 7 é a soma do 3 com 4. É o meu Deus. Thundercat, Rolves, 1 além do alcance. Tô te dando esse poder. Não tá encontrando. Você tem que testar. Testa o número ser a soma dos anteriores. Isso acontece direto. Olha o 11. O 11 é 4 mais 7. Reparou? Tá sendo a soma dos dois anteriores. Olha o 18. Quem é o 18? 7 mais 11. Ah, eu nunca ia pensar nisso. Por isso tá aqui, cara. Senão tu tava vendo, sei lá, novela, né? Tu quer mudar de vida? Então por isso tá aqui. Vem com a gente que vai dar certo. Tá legal? Agora vamos lá. O 29. Quem foi o 29? Foi o 11 mais 18. Pegou? São sempre os dois anteriores. Então esse cara aqui que eu tô buscando, o último, vai ser 18 mais 29. Vai ser a soma dos anteriores. Beleza? Ai, meu Deus, eu nunca ia pensar nisso. Cara, agora tu vai. Tu vai continuar reclamando, meu filho? Não, né? Então vambora, meu irmão. Gole o choro. 47. É a resposta dessa sequência. Maravilha. Choro de bola. Zero trauma. Ah, mas como é que vem na prova? Cara, se tu ficar comigo, eu vou te ensinar já já. Só que eu preciso te dar os poderes pra você chegar lá. Tá bom? Agora vamos lá. Próximo. Método humano. Método humano. Mete a mão. 3 por 7. Aumenta 4. 7 por 7. Ué, não aumentou. Bizu. Toda vez que tu não tá vendo nenhum aumento, você bota que multiplicou por 1. Tá legal? Pega esse bizu que é muito poderoso. Você bota que multiplicou por 1. 7 por 10. Aumentou 3. 10 por 11. 10 por 11 aumentou 1. 11 por 3 aumentou 2. Ih, eu já não tô enxergando nada, Renato. Então, não veio direto no método humano. A maioria vem direto no método humano. Tu vai olhar lá, vai botar as sequências, porque elas estão no padrão lá, e tu vai matar. Agora, se não vem, tu começa a melhorar a brincadeira. Todos são quadrados perfeitos aí? Não. Separa e coloca em pé. Vamos separar e colocar em pé. Deixa eu fazer a divisória aqui. Opa, tá torto isso. Deixa eu fazer a divisória aqui. O que é que tu vai fazer aqui? Tu vai separar e colocar em pé. Sempre que tu separa e coloca em pé, tu bota de 2 em 2 primeiro. Se não der, tu muda. Aí vai de 3 em 3, mas geralmente de 2 em 2. 7, 10. Tá vendo? 3, 7. Aí vem outro. 7, 10. 11, 13. Vai na dupla. 11, 13. Vai fazendo assim pra tu não se enrolar, tá? 15, 16. 19, 19. E é óbvio que o próximo estará na frente e não atrás. Por quê? Na sequência ele fica na frente. Tudo bem? Da dupla. Tu vai botar a dupla ali. E aí eu vou ver o que tá acontecendo. Vou buscar aqui, ó. 3 pro 7 aumenta o 4. 7 pro 11 aumenta o 4. Perdão. 11 pro 15 aumenta o 4. 15 pro 19 aumenta o 4. Pô, agora eu já vejo algo. Então, repara, na primeira coluna tá sempre aumentando o 4. Cara, isso é muito poderoso. Então, aqui só pode aumentar o 4. 19 mais 4, 23. É a resposta. Acabou. Na outra coluna, só por curiosidade, tá aumentando o 3, ó. Aumenta o 3. Aumenta o 3. Aumenta o 3. Aumenta o 3. E o próximo vai ser aumenta o 3, né? Ah, mas por que ele não quer o próximo? Porque ele quer aquele primeiro, cara. Simples. Vocês têm que aprender a fazer o que a questão quer. A questão pediu o primeiro, faz o primeiro. Pô, zero trauma. Não fica inventando moda. Tá bom? Zero trauma, então. Senta e coloca o pé. Então, assim, eu vou fechar com ciclos. Ciclos podem aparecer de números, mas geralmente vêm em letras, tá bom? Eu sei que é sequência numérica, mas essa parte do ciclo é bem interessante. Dada a sequência, Renato, Renato, qual a letra 76? É você, meu Deus. Repara, não tenho repetição. É pra você não esquecer de mim mesmo. Renato, Renato. Sempre que você bater a ideia na repetição, você tá no ciclo. Você faz um corte aqui no primeiro, esquece o resto. Pega o passo a passo, faz o corte no primeiro e esquece o resto. Aí, é só seguir. Passo um, né? Ciclos. Só seguir esse passo a passo aqui, ó. Tu nunca mais vai errar. Passo a passo das questões de ciclos. Primeiro passo. Primeiro passo. O que tu vai fazer no primeiro passo, filha? Tá aqui, Renato. Tu vai ver. Primeiro é numerar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Primeiro passo. O que é o primeiro passo? Vou botar. Colocar os números para ver o tamanho do ciclo. Acabou. Tamanho do ciclo. Primeiro passo é esse. Qual o segundo passo para as questões... Opa, vai. 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 Qual é o segundo passo para as questões de ciclo? Se liga no segundo passo. Dividir o que foi pedido, né? O que foi pedido pelo tamanho do ciclo. Acabou. Passa a passo para tu nunca mais errar, tá? Fazer minha divisória aqui. Dividir o que foi pedido pelo tamanho do ciclo. Ou seja, eu vou pegar o 76 que ele pediu e vou dividir por 6. Beleza? 76 dividido por 6. Aqui vai dar 1. 1 vezes 6 dá 6. Sobra 1. 16 aqui vai dar 2. E resto 4. Beleza? Terceiro passo. Terceiro e último passo. o resto. Vou botar de vermelho porque eu botei tudo de vermelho, né? Terceiro e último passo. O resto... O resto... mostra a resposta. Acabou. O resto mostra a resposta. Como assim o resto mostra a resposta? O fato de você ter dividido quer dizer que você teve 12 ciclos completos. Ou seja, você escreveu 12 vezes Renato mais 4 letras. Acabou. mais 4 letras. Por isso que o resto mostra. Aí o que você faz? A palavra está aqui, Renato. Está aqui, Renato. Você numerou. Você botou os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Quem vai ser aí, galera? 4. Então vai parar. A letra vai ser a letra A. Então a resposta é letra A. Beleza? Acabou. A resposta vai ser essa. Letra A. A resposta é essa. Letra A. Sem problema. Acabou. 4 letra A. Acabou. O resto mostra a resposta. Só preste atenção numa coisa. Que se o resto for zero, parou no último. Está legal? Então deixa eu até botar aqui a atenção. Qualquer resto você vê ali. O único resto que você não vai ver ali é resto zero. Opa, está difícil para escrever aqui. Essa jossa. Atenção. Resto zero. Está dando shabu aqui. Resto zero. parou no último elemento. Acabou. Elemento. Estou na frente, né? Caramba. Resto zero. Atenção. Resto zero. Parou no último elemento. Então vamos lá. Qualquer... Sempre vai fazer esse passo a passo. Primeiro, colocar os números para ver o tamanho do ciclo. Segundo, dividir o que foi pedido pelo tamanho do ciclo. Terceiro, o resto mostra a resposta. Só toma cuidado porque se o resto for zero, parou no último. Por exemplo, Renato ali. Se o resto fosse um, teria parado na letra R. Se o resto fosse dois, teria parado na letra E. Se o resto fosse três, teria parado na N. Se o resto fosse quatro, letra A, que foi o que parou. Resto cinco, letra T. Tu não vai ter resto zero porque ele é substituído pelo resto zero. Então o resto zero, parou no último, seria a letra O. Simples assim. Sequência. Tudo bem? Simples assim, sem quiri-quiri e coró-cocó, para você não errar sequência numérica na prova. Está legal? Essa daí é para você não errar mesmo sequência numérica na prova. Tudo bem? Espero que você não erre mais quando cair na sua prova sequência numérica. E agora... Deixa eu só ajustar isso aqui que não está indo. E agora nós vamos voltar, que agora chegou a hora das questões de prova. Vamos botar em prática tudo isso que eu te ensinei. Então vamos embora, vem comigo. Já começamos aí, galera, com uma questão de ciclos. Formação de sargento da PM São Paulo. Como é que eu sei que é ciclo? Agora entra, galera, o método dos 50. Tá? Ah, mas o que é o método dos 50? É um método muito poderoso que vai te ajudar absurdamente. Método dos 50, pessoal. Como é que é o método dos 50? Só de ler você já resolve 50% do problema. Vamos lá. A frente de uma casa é protegida por uma grade formada por 52 barras de ferro que foram pitadas nas cores azul, branco, vermelho e amarelo. A figura mostra as primeiras grades. A cor da 37ª barra dessa grade é... Ele quer a 37ª. Cara, ele já deixa aqui sempre nessa mesma ordem. Ou seja, ele já deu o ciclo azul, branco, vermelho e amarelo. Azul, branco, vermelho e amarelo. Acabou o ciclo. Olha o método dos 50 aí. Muito poderoso. E aí entra o R, estudar, revisar, exercitar. Que eu falei, a técnica é 2080 que você está vendo. 20% teoria, 80% exercício. Isso. Bora. Então vamos lá. Aí a primeira coisa a se fazer, acabamos de aprender, é a numeral. 1, 2, 3, 4. Colocar os números. Depois a segunda coisa é pegar a posição que eu quero, 37. Dividir pelo tamanho do ciclo, que é 4. Isso daí vai dar 9 e resto 1. Olha que simples. Terceiro passo, o resto mostra quem é a resposta. Se o resto é 1, parou em qual letra? Azul. Qual é o meu gabarito? Letra D, Marco V da Vitória. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Simples assim. Acabamos de aprender e agora aplicamos. Show? Então bora para a próxima questão. A questão para cabo da PM São Paulo. Aí 2020, né? Estava aqui. Então bora. Bora. Na sequência de números 4, 8, 6, 12, 10, 20, 18, 36, 34. O primeiro termo que é maior do que 100. É o número. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu botar a sequência aqui. Que aí fica melhor para a gente ver. Deixa eu tacar aqui. Deixa eu tirar aqui. Ela vai ficar melhor para a gente ver. Beleza. Está aí a sequência. Vou botar ela mais para cá. Vai ficar melhor. Beleza. Opa. Não vai dar certo. Eu vou arrastando. Beleza. Vamos lá. Aqui está a sequência. E aí ele quer saber qual que é maior do que 100. O primeiro que é maior do que 100. Você, meu Deus. Método man. Mete a mão. Cara, vezes 2. Menos 2. Vezes 2. Menos 2. Vezes 2. Menos 2. Vezes 2. Menos 2. Achei o padrão. Método man, meu irmão. Método man na veia. Eu quero saber qual que é maior que 100. Cara, eu vou continuar. Fazer aqui os traços. Vou achar os dois próximos. Eu não sei. Eu vou achar os dois próximos. Aqui é vezes 2. 34 vezes 2 dá 68. Aqui é menos 2. 68 menos 2. 66. Deu maior que 100? Não. Então, eu vou continuar. Vezes 2. 62 vezes 2. Quanto é que dá? 62 vezes 2. 1, 3, 2. Acabou. Método man, meu irmão. Zero trauma. 1, 3, 2. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Método man, cara. Mete a mão. E vai. Não tem mistério. Sequência numérica é isso. 1, 3, 2, zero trauma. Tem outra maneira de fazer essa? Tem. Você pode colocar em pé. Mas, cara, tu já enxergou ali e mata. Também dá para fazer essa colocando em pé. Tá bom? Ah, como é que é colocando em pé? Separa de 2 em 2. Ah, eu não sei se colocando em pé. Volta a aula que está lá. Eu expliquei passo a passo. 6 e 12, 10 e 20, 18 e 36, 36, 34. Aí, vamos lá. Pode ver aqui. Mais 2. Aí, tu olha aqui. Mais 2, mais 4, mais 8. E aqui já dá 38 mais 4, né? 18 mais 4. 34 menos 18. Isso daí já dá mais 16. Vai, canetinha. Mais 16. Correto? E aí, tu quer saber. E aí, também uma outra saída legal, quando tu coloca, é tu ver. Repara, sempre um é o dobro do outro. Tá vendo? Um sempre é o dobro do outro. Aí, tu pode achar aqui, né? O dobro, 68. Não foi dessa vez. Aí, o que tu faz? Tu já viu que ali é mais 16? Aqui vai ser mais 32, que é o dobro. Beleza? Nesse caso, se tu usar aquele bizu que eu te dei, toda vez que o número que eu estou somando é o dobro do que eu somei antes, nesse caso é vezes 2, menos 2. Reparou? Legal, né? Aí, 34 mais 32 dá 66. É uma outra saída. Cara, o do lado é o dobro, 66 vezes 2, 1, 3, 2. Pronto, achei também. É uma saída, colocando em pé. Mas é óbvio que a primeira é muito mais tranquila. Estou te dando poderes e essa é uma aula para você matar. Beleza? Para te mostrar o que pode ser feito. E se você seguir, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Mona. Quero agradecer o X Marcão e o Renato. Gabaritei o TJ São Paulo Interior de ontem. Quero ressaltar que comprei o curso há um mês e assisti uma aula de cada. As dicas, a forma, os bizus são imprescindíveis. Respondi a última questão de matemática das torres, rendo. Valeu a dica. 3, 4, 5, hipotenusa. Vocês são demais, grata. Mona, no último concurso do TJ São Paulo Interior, comprou um mês, gabaritou a parte... Está aí, gabaritou o TJ São Paulo Interior. Matemática, ela brincou. Então é isso, cara. Tu quer ter teu resultado? Quer estar com a gente? Vem e segue que a coisa vai acontecer. Joribola, vem comigo. Depois eu falo sobre o nosso curso do TJ São Paulo. Mas eu quero que esse resultado você tenha. Mas para você ter esse resultado, você tem que estar comprometido como ela. Em um mês, ela conseguiu assistir a aula e gabaritar. E você também é capaz de fazer isso. Só que você tem muito mais do que um mês. Você tem muito tempo para se preparar. Só que você não pode deixar o tempo passar. Porque nós já estamos em agosto, daqui a pouco o edital vem e aí já era. Ah, mas o edital vai demorar. Cara, independente. O edital vai sair. Você tem que estar bem. Então é isso que você tem que fazer. Tá bom? Prepare-se. Vem com a gente. Que coisa vai acontecer. Porque matemática e raciológica não vai ser mais o motivo da sua derrota. Beleza? Bora lá. Próxima questão. Vunesp. Considere a sequência de números naturais. A diferença entre o décimo quarto e o décimo primeiro. Ele quer a diferença entre os dois. É você. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vou botar aqui a sequência. Tá bom? Pronto. Aqui tá a sequência. Ele quer a diferença entre o décimo quarto e o décimo primeiro. Aí qual é o bizu que eu te dou, galera? Bizu é uma dica muito legal. Beleza? Quando ele pede diferença entre o décimo quarto e o décimo primeiro, o que você faz? Você vê quantos você tem primeiro. Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tu vai ter que ir até o décimo quarto. Oito, nove, dez, onze. Marco onze, porque tu quer a diferença. Doze, treze, quatorze. Eu quero esses dois, a diferença desses dois. E aí, qual método tu vai usar? Um man. Mete um man. Não viu o quadrado perfeito? Vai no man. O que é o man? Mete a mão. É, moleque. Trinta para o trinta e cinco. Aumenta cinco. Trinta e cinco para o quarenta e cinco. Aumenta dez. Quarenta e cinco para o sessenta. Aumenta quinze. Sessenta para o oitenta. Aumenta vinte. Ó. Tô na humildade, ó. Aqui aumenta vinte e cinco. Aqui aumenta trinta, né? Correto? Aumenta trinta. O que que tu vê? Tá sempre aumentando cinco a mais. Então, aqui, meu filho, vai aumentar quanto? Trinta e cinco. Aqui vai aumentar quanto? Quarenta. Aí é que tá, ó. Aí é que mora. Entra o método MPP para tu ganhar tempo. É natural que tu coloque os valores ali. Mas ele não pediu a diferença? A diferença, galera, a diferença, né? A resposta, a gente tem que ir atrás da resposta e ganhar tempo na prova. Ó. Aqui vai aumentar. A diferença vai ser o quanto vai aumentar nesses três caras juntos. Por quê? Por exemplo, se aqui é duzentos e oitenta e aqui é duzentos e sessenta, eu tô dando exemplo, tá? A diferença vai ser o quanto aumenta de um para o outro. Então, a resposta mesmo é só eu encontrar o quanto aumenta ali. Eu não preciso ficar encontrando os valores. Ok? Olha pra cá, então, ó. Aqui vai aumentar quanto? Quarenta e cinco. Aqui vai aumentar quanto? Cinquenta. Já aqui vai aumentar. Cinquenta e cinco. Sessenta e sessenta e cinco. Pronto. A minha resposta vai ser a soma desses números. Por quê? Se você pegar, por exemplo, você tem duzentos e sessenta aqui, duzentos e oitenta aqui. Quanto aumentou aqui? Vinte. É a diferença entre eles. Então, esse poder que eu tô te dando, ele é muito poderoso porque, olha só, tu ia perder tempo. Cento e trinta e cinco mais trinta e cinco. Cento e setenta. Mais quarenta, duzentos e dez, duzentos e cinquenta e cinco. Tu ia ficar perdendo tempo fazendo essa conta. Sendo que nessa questão não precisa. Pegou? Ah, Renato, sempre que for diferença, eu achar o que tá somando, eu posso fazer assim? Só toda vez. E aí, a diferença vai ser cinquenta e cinco mais sessenta, mais sessenta e cinco. Acabou. Tá aí, ó. Cinquenta e cinco mais sessenta mais sessenta e cinco. Cento e oitenta. Essa é a diferença. Morreu. Tá? Qual o gabarito letra? E morreu. Certo, trama. Cento e oitenta a minha resposta. Show? E a humana, meu irmão? Eu te provei que a humana resolve a tua vida. Beleza? Bora pro próximo. Considere a sequência numérica, ó. O produto entre o sétimo, o décimo primeiro e o vigésimo. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Essa daí eu vou botar aqui, ó. Vem comigo. Meio. Quatro terços. Cinco sextos. Oito sétimos. Nove décimos. Ele quer o produto do sétimo, décimo primeiro e vigésimo. Meu irmão, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu vou ter o sexto. O sétimo. Vou marcar o sétimo. Como é a fração, eu vou marcar em cima. Oitavo. O nono. O décimo. O décimo primeiro. O décimo segundo. Décimo terceiro. Décimo quarto. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo sétimo. Décimo oitavo. Décimo nono. Vigésimo. Eu quero isso. Na prova, cara, é o método humano. Mete a mão. E vou olhar aqui para a sequência. Olha que legal. Que lindo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa! Aqui vai ser o quê, ó. Dez. Vem para o lado. Vem para o lado. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Está vendo? Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Ó. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e três embaixo. Correto? Porque vai para embaixo, né? Está vendo? Sempre para o lado. Está vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Está fazendo, cara. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Pronto. Está aí. Quarenta. Show? Pode ver que é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu quero esse cara também, que eu não marquei aqui, mas eu deixei como último. Cheguei, cara. Cheguei. Vou deixar só a tela aí. Cheguei. Agora, o que eu quero? Eu quero o produto desses caras. Então, eu quero treze e quatorzeavos. Vezes, né? O produto é vezes. Vezes. Vinte e um, vinte e dois avos. Vezes quarenta, trinta e nove avos. Tem que fazer esse produto. E aí, eu vou começar a simplificar. Ó, treze com catorze, com trinta e nove. Tem que ser um embaixo e um em cima. Aqui dá um, aqui dá três. Tandercat e Hobbes é uma lenda alcança. Agora, eu vou simplificar, meu anjo, o vinte e um com quatorze. Vinte e um, deixa eu até mudar para cá. Dá uma tela em branco para você acompanhar melhor. Tá? Treze, quatorze, vezes. Vinte e um, vinte e dois. Vezes quarenta, trinta e nove. Vamos lá. Vou simplificar. Treze com trinta e nove. Dá para dividir. Aqui fica um, aqui fica três. Tudo bem? É vinte e um com quatorze. Dá para dividir os dois por sete. Aqui vai ficar três, aqui vai ficar dois. Vou organizar a casa. Um sobre dois. Vezes três sobre vinte e dois. Vezes quarenta sobre três. Ó, três com três, ó. Pluf, pluf. Vai embora. Posso simplificar o quarenta com dois. Coisa linda. Quarenta com dois eu posso simplificar também. Estou esperando aqui a boa vontade da canetinha. Quarenta com dois. Aqui vai dar um. Aqui vai dar vinte. Lembrando que aqui fica um e um. E aí, quem sobrou aqui, galera? Sobrou um sobre vinte e dois. Vezes vinte sobre um, né? E agora eu vou dividir os dois por dois. Tá? Vinte dividido por dois dá dez. Vinte e dois por dois dá onze. Então esse é o gabarito. Dez, onze avos. Show? Dez, onze avos. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da Vitória. Prova aconteceu no passado. TJ São Paulo, médico, Vunesp. Matou, velho. Matou. Matou, matou. Vou até tirar isso aqui pra ficar melhor. Tá? Matou a questão. Dava pra fazer mais rápido? Dava. Tem como fazer mais rápido? Tem. Mas, cara, eu acabei de te provar nessa aula que o método man, tu mata as questões, cara. Pode demorar um pouco mais, mas tu vai chegar lá. Aqui, se tu reparar, o número é para ou é ímpar. Tá? A fração ali é para ou é ímpar. Por exemplo, aqui você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, né? O termo, no caso, né? Vamos dar uma avaliada aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo. Tá bom? Já acabou a questão, tá? Já matou aqui, ó. Letra A. Marco V da Vitória e vai embora. Beleza? Mas, olha só. Quando você tem numerador e numerador. Quando o termo é ímpar, quando o termo é ímpar, a fração é desse tipo, ó. 2n menos 1 sobre 2n. E quando o termo é par, a fração é desse jeito. 2n, 2n menos 1. O que é 2n? Representação do número par. 2n menos 1, representação do número ímpar. Então, como ele pediu o produto do... Aí fica mais rápido. Sétimo, décimo primeiro e vigésimo. Tu já cai direto aqui, ó. Sétimo termo é ímpar. Então, vai ficar 2n menos 1. n é o termo. Então, vai ficar 2 vezes 7 menos 1 sobre 2 vezes 7, ó. 13 sobre 14. Morreu. Foi exatamente o que a gente encontrou. 13 sobre 14. O décimo primeiro aqui. Deixa eu botar aqui o décimo primeiro. É uma maneira de tu chegar mais rápido. Décimo primeiro. Vai ficar 2 vezes 11 menos 1 sobre 2 vezes 11. Isso daí fica 21 sobre 22. A gente chegou a isso também. E o décimo terceiro... É o vigésimo, né? No caso. O vigésimo... Isso daí é um thundercat roll, né, cara? Vigésimo é par, né? 2n. 2 vezes 20 sobre 2 vezes 20 menos 1. Acabou. Aí vai ficar 40 sobre 39. Aí tu ganha tempo se tu sabe disso. Mas se tu não sabe, eu te mostrei que você é totalmente capaz de resolver e ser feliz no dia da prova. Choribola? E se você está disposto a evoluir, esse é o curso que vai fazer você chegar lá, velho. Nosso curso para o TJ São Paulo vai fazer você chegar lá. Tem tudo isso e muito mais. Passa a passo. Esse foi o curso que a nossa aluna Mona comprou. E está aí para você. Passa a passo para você detonar na prova do TJ São Paulo. Choribola? Então, comece o quanto antes para a gente arrebentar. Maravilha? E aqui, minhas redes sociais e a do Matemático para Passar está aqui. Fica ligado que quarta-feira vai ter live no Instagram. Toda quarta, 8 e 2. Vai ter live no Instagram. E a live vai ser sobre porcentagem, tá bom? E a mensagem. Uma jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. Então, olha só. A jornada de mil quilômetros, ela sempre começa com o primeiro passo. Então, dá o primeiro passo. Só não para. E entenda que é uma jornada. Você tem que entender que a caminhada é o que faz valer a pena. Choribola? Pessoal, muito obrigado. Espero ter aberto a mente de vocês aí sobre sequências numéricas. que vocês consigam agora ter armas para resolver as sequências numéricas e mandar muito bem. Eu estou te aguardando nas aulas do nosso curso, se tu quer aprofundar. E aqui, toda segunda, 19h15, aula para o TJ de São Paulo. Um abraço. Até a próxima. Tchau.